Você já passou horas tentando vencer aquela fase que parecia impossível? Sabe aqueles momentos em que o controle quase voa pela janela? Pois é, todos nós já estivemos lá. E hoje, vamos mergulhar nas fases mais desafiadoras dos games retro, aquelas que fizeram história e que testaram nossa paciência ao limite. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a dificuldade era real e a diversão estava garantida. Olá, eu sou o Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal Braga Game Retro. Reviva a magia dos videogames com Muito Além dos Videogames. Retro Reviews, entrevistas exclusivas, curiosidades retro, tudo em uma revista. Assine agora o canal no YouTube Mergulhe na Nostalgia. Muito Além dos Videogames, a revista que traz os clássicos de volta à vida. Hey, salve, salve galera! Beleza? Você deve estar se perguntando? Que raios de narração é essa? Resolvi colocar essa narração apenas para dar um ar mais engraçado ao novo quadro que está rolando aqui no canal, chamado Memórias Clássicas. E o tema desse vídeo é... As fases mais difíceis de passar. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixar aquele like maroto já é. Então bora para o vídeo que o conteúdo está animal. E tem um detalhe especial. Esse vídeo é inspirado numa resposta que dei ao meu amigo YoRockGamer em um dos vídeos incríveis que rolaram no canal dele sobre o mesmo tema. Então, se você é inscrito aqui no canal, não custa nada passar lá e dar aquela força, hein? Vou deixar o link no card, beleza? Então não fica de bob. E vamos logo conferir as fases mais difíceis que enfrentei na infância. Primeira parada. Contra três e a famosa fase The Air Battle. Cara, essa é insana. Você voa em cima de mísseis enquanto desvia de tiros e enfrenta chefes gigantes. Não tem descanso. Qualquer vacilo e já era. Mísseis pra todo lado. Inimigos te cercando. A precisão aqui é tudo. Se você conseguiu passar essa fase sem perder vidas, meus parabéns. Você é um ninja miserável. Agora bora falar de Super Mario World e a temida fase tubular. Se você já jogou, sabe que essa é uma das fases mais casca grossa do jogo e é difícil pra preula. O Mario precisa inflar como balão e voar pelo mapa, desviando de charging chucks e bolas de fogo. Parece fácil? Não mesmo. Um erro e você cai. Perde tudo e tem que recomeçar a porcaria do jogo de novo. É uma das mais difíceis das fases especiais nem o Satureba aguenta. GoldenEye 007, um clássico dos FPS, tem muitas fases tensas, mas nenhuma é tão brutal quanto a Aztec. Essa fase bônus é inspirada no filme Moonraker e só aparece nas dificuldades mais altas, ou seja, você precisa ser um sem alma para chegar nela. Aqui, os inimigos são implacáveis. O espaço é apertado. E se você bobear, já era. É puro sofrimento. Mas também dá aquele gostinho de vitória quando você finalmente passa. E quem aí se lembra da fase Tic-Toc Clock em Super Mario 64? Essa fase é um verdadeiro quebra-cabeça. O relógio muda de velocidade dependendo da hora que você entra. Se você erra o timing, as plataformas ficam malucas e te jogam para todo lado. Tem que pensar rápido e ter muita precisão. As quedas aqui são inevitáveis e a raiva também. Mas fala sério, mesmo com tanta dificuldade, Mario 64 é viciante. Chegamos a uma das fases mais eletrizantes de Donkey Kong Country 2, Screech's Sprint. Nesse estágio, você tem que correr contra um pássaro chamado Screech, enquanto desvia de espinhos e buracos. A tensão aqui é absurda, porque qualquer erro significa perder a corrida. Mas olha, a trilogia Donkey Kong é cheia de fases difíceis, né? Quem aí lembra de Toxic Tower, Animal Antics e Platform Perils? Só quem sobreviveu sabe. E aí, galera? Deu pra sentir a adrenalina? Essas são só algumas das fases mais desafiadoras do mundo dos games retro. Se você tem alguma que te fez suar e não apareceu por aqui, comenta aí embaixo. Ah, e não esquece de conferir o canal do You Rock Gamer. Vou deixar o link no card. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal. E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal!